E aí, tá começando mais um Hebe Vilanesa e a receita de hoje é inspirada no projeto Identidade da Todeskine. E por isso nós vamos usar ingredientes bem brasileiros que representam o nosso país. Hoje a gente vai fazer um pintado na folha de bananeira. Primeiro passo, o que é? A gente vai fazer uma marinada. Aqui eu tenho belíssimas postas de pintado. Maurício, pintado é de onde? Fala pra mim. Esse peixe. Deixa eu pensar. Amazonas? Amazonas. Olha aí. 90% dos peixes no Brasil são Amazonas. Agora vamos lá, vai passando os ingredientes. A gente vai colocar aqui um pouquinho de pimenta dedo de moça. Muito obrigado. Pimentinha dedo de moça, só um bocadinho assim. Sim, eu tô usando sem a semente pra quê? Pra não arder. Pra não arder. Se não vai, é sem o arder. Quero dar uma sonorizada, se não vai ser praticamente uma loucura aqui. Cebola, por favor. Cebola cortadinha. Pode pôr bastante cebola. Cheiro verde. Cheiro verde. Que se consiste em... Ele é cheiro verde? É, cheiro é grama, né? Cheiro é aquela coisa de mato. Pra mim tem cheiro de verde. É cheiro verde. Aqui o que eu tenho aqui, coentro e salsinha picadinha. Um pouco de tomate. Suco de um limão. Por favor. Pode despejar. Limãozinho. E pra terminar, um toquezinho de leite de coco. Que vai dar todo o sabor... Demônio! Sai! Leite de coco. Um pouco de sal, é claro. Aqui a gente pode dar uma boa misturada nos temperos. Olha as cores, que coisas mais bonitas. Você quer enfiar mal aqui, Maurício? Não, obrigado. Tá de boa? Mas tá da hora, cara. Tá bonito, né? Tá muito da hora. Tá bonito. Olha o cheiro. O cheiro aqui, ó. Cheiro do que? Brasil! Cheiro de Brasil! Nossa, terra! Vai, Brasil! Isso aqui pode ficar na geladeira durante uma hora ou duas, talvez. Pra pegar aquele sabor... Pegar o geladinho, condensar as coisinhas... É, pra pegar todos os sabores da cebola, do tomate, do leite de coco. E depois a gente vem pro próximo passo, que é agora. Passo número dois. Passo número dois. Você vai necessitar de uma folha de bananeira. Claro. Onde que eu posso arranjar uma folha de bananeira? Você pode pegar do seu vizinho. Do seu vizinho ou do seu outro vizinho? Você tem várias opções de vizinhos que você pode buscar. Qualquer lugar em São Paulo tem uma folha de bananeira, cara. Tá no Brasil. Se liga. A gente... No mercado tem. No mercado. Não precise ir no mercado. Você acha no vizinho, cara. Você acha no vizinho. Muito mais fácil. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui, primeiramente, as nossas coisas, que é... Tomatinho, cebolinha, o nosso tempero bem gostoso. Vai fazer uma caminha. Uma caminha. Nosso peixinho... Exatamente. Deitar. Deitar, dormir, naná gostoso. Vou pegar dois filézinhos de peixe. Vou colocar aqui. Que coisa bonita, cara. Que coisa bonita. Vou dar uma apertadinha. Você vai entender por que a caminha está embaixo e não em cima. Por que ela está embaixo e não em cima? Eu vou enrolar assim. Com cobertor. Com cobertor. Ó, dobrei aqui em quatro. Tá vendo? Vou virar assim. E essa coisinha maravilhosa, desse jeito, se você quiser amarrar com barbante, pode ser também. Ela vai no forno a 160 graus por 10 minutos. 10 minutinhos pra você comer essa coisinha maravilhosa. Maravilhosa. Já tem um acompanhamento junto. Vai ser uma delícia. Senhoras e senhores, aqui estão as nossas trouxinhas. Depois de 10 ou 15 minutos. Olha, já deu uma ressecada, hein? Continua bonito, cara. Continua bonito. Pô, style. Isso aqui é uma caixinha surpresa de sabores. Pandora. A Pandora. Vamos virar pra abrir? Então, mas rapidão. Por que você deixou as coisas, tipo, ao contrário? Você pôs a caminha por baixo e depois você virou? O que aconteceu? O negócio é o seguinte. Muito boa pergunta, me dar uma vez. Eu deixei a caminha por baixo. Porque na hora que ele vai assar, eu virei ela ao contrário, correto? Certo. Então a caminha ficou por cima. Certo. Então todos os líquidos que dali saíram foram direto pra onde? Pra peixe. E aí você vai ter aquele peixe molhadinho, saboroso. Exatamente como o que eu tenho aqui. Ah, que delícia. Beleza, não? Bem, beleza. Agora a gente vai pegar aqui o nosso peixinho. Lindo, leve e solto. Colocar ele no nosso prato. Beleza. Ele não é um peixe que fica muito bonitinho. Porque essa receita é uma receita rústica, né? Das raízes do nosso prédio. É uma receita indígena. Olha aí. Os índios, eles colocavam essas folhas de balneiro nas fogueiras. Olha só que da hora, cara. Não é? Isso aqui é anos de tradição e cultura... É milenário, né? Milenário. É milenário. Milenário. Eu vou colocar aqui os nossos... Lógico que aqui a gente tá dando, né? Uma afrescalhada. Ah, não. É um sambalelê. É um sambalelê. Mas o original, ele é uma receita rústica. Senhoras e senhores, este é o nosso pintado na folha de bananeiro. Senhoras e senhores, vamos ver lá. Olha só. Bom ou não tá? Bom. Suave? Suave. E com as coisas, assim, ó. Vou pegar as coisas, gente. Delícia de viver. A vida é boa. A vida é boa. Orgulho de ser brasileiro. E poder falar que é assim que a gente come peixe no nosso país. Meu amigo. É isso aí, moçada. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Escreve nos comentários aqui embaixo o que você achou, o que você não achou. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. Acessa a nossa página no Facebook. E é claro, se inscreva nesse canal maravilhoso que só traz novidades lindas pra vocês. Você pode ver os nossos vídeos anteriores aqui. Se inscrever aqui. Tá tudo aí na sua frente. Tá tudo aí na sua frente. É só um clique. Compartilha aí. Isso entra na nossa página no Facebook. Twitter, Instagram, todas as redes sociais. A gente tá tudo lá infiltrado na sua cidade. É isso aí. Falou, gente. Beijo. Tchau.